É comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer Pois eu também dei de sonhar, um sonho lindo de morrer Vejo um berço e nele eu me debruçar, com pranto a me correr E assim, chorando, acalentar o filho que eu quero ter Um dorme, meu pequenininho, um dorme que a noite já vem Teu pai está muito sozinho, de tanto amor que ele tem De repente o vejo se transformar num menino igual a mim Que vem correndo me beijar quando eu chegar lá de onde eu vim Um menino sempre a me perguntar Um porquê que não tem fim Um filho a quem só queira bem E a quem só diga que sim Um dorme menino levado Dorme que a vida já vem Teu pai está muito cansado De tanta dor que ele tem Quando a vida já vem Quando a vida enfim me quiser levar Pelo tanto que me deu Sentir-lhe a barba me roçar No verdadeiro beijo seu E ao sentir também sua mão Vedar meu olhar dos olhos seus Ouvir-lhe a luz Ouvir-lhe a voz A milho a lá Num acalanto de adeus Dorme meu pai sem cuidado Dorme que ao entardecer Teu filho sombra acordado Com o filho que ele quer ter E ao sentir também A luz 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 A luz